Terçou que parece uma cesta, tem até samba aqui ó, tem essa samba Terçou porque hoje tem reposição, vai ter lançamento, se Deus quiser, se der tudo certo, se der tempo E pelo jeito tá falando baixinho porque o botezão não deve tá doendo, né? Não, a gente fala baixinho aqui ó Tudo bem, Salete? Tudo bem, e o café? E o café? Parece que a Amanda, ela lê o meu pensamento, mãe Amanda e a Salete Amanda lê meu pensamento e a Salete bebe comigo Porque Quem bebe mais? Eu ou a Salete, porque a Salete bebe bastante café Será que ela bebe mais que eu? Não, não é que você não, né? Então não tá junto, Salete Não tá junto, Salete Mas eu gosto de café, você toma café à noite? Ah, pra dormir, eu durmo bem ainda Te atrapalha, eu também não me atrapalho sono em nada É a melhor coisa Você sabe o que me atrapalha o sono? É quando eu não tenho aqueles beijinhos ali, ó Isso me atrapalha o sono, gente Ó, hoje eu quero fazer aqui um desfile de moda Pra mostrar as vendas E deve ser a Claro, tá ligando Alguma cobrança, porque um horário desse é só a Claro ou a Vivo Pra ligar, não é? E é o Atim O Atim Eu quero fazer um desfile de moda com essa belíssima mulher aqui A mulher da minha vida Você também é a mulher da minha vida Vamos colocar um vestidinho na Ria também Que ela tá linda com aquela barriguinha maravilhosa A gente vai ter desfile Eu acho que na Ria a gente podia pôr uma saia Como um top pra ela desfilar com o barrigão Ah, eu acho lindo Você lembra que você colocava? Que saudade, né? Dá uma saudade mesmo Então vamos aproveitar dela Porque daqui a pouco ela também não tem mais